Essa terra é preciosa, a terra vermelha, eu não posso abandonar. Eu quero aquelas terras porque elas me pertencem por direito. Tá gostando mesmo das amores, não tá? Eu pedi demais deixar que alguém me ame. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus treinos. É babado forte, babado do João. Dia 8. Estreia sua nova novela das 9. Criada e escrita pelo vencedor do Emmy, Valsir Carrasco. Terra e Paixão. Mistério. Adoro mistério. Teno amor é amar. Criada e Paixão. Teno amor é amar. Teno amor é amar.